O time da América, inclusive, lançamento na frente, Tassiano bateu, cruzado! Cidade do Everton, entronar e o cruzamento, vai pintar o segundo do Grêmio Douglas! Tá! Com calma, chega o Grêmio, o Tassiano fez a jogada, vai fazer o gol, chutou pro gol! Pro chute, ele prefere o passe, pro André, dominou, não tem impedimento, bateu, cruzado, olha o gol! Lá vai o Leonardo, com a bola dominada, Michael pediu, tem cruzamento, olha o gol! Luan enfia, bola pro Galhardo, levantou a cabeça, cruzou, olha a bola pra boca do gol! Bola em profundidade, Tardelli saiu na cara do gol, bateu, defendeu, bola voltou pro Tassiano! Boa bola pro Arejuela, com espaço, ameaçou bater, preferiu o toque, cruzamento do Pepino! Cortez, pro Diego Souza, levantou na grande área, Tassiano! Movimentação, Pinares, cruzamento, bola na área, olha o toque! Forçando o passe, Wanderson chega inteiro, ajeita, domina, de novo levanta, Tassiano! Pra área, arrumou, Diogo Barbosa, cruzamento de boa, Tassiano, testou lá dentro! O Tassiano tá pedindo, Biel pro Tassiano! AJAJOO! 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 Obrigado.